Estamos de volta com o Memória Esporte Clube e vamos conferir agora uma entrevista com o saudoso Altamiro Carrilho, feita aqui nas dependências da Fundação Padre Anchieta no ano de 2000. Um dos grandes expoentes da flauta e do choro brasileiro, Altamiro Carrilho gostava de jogar futebol e dizia ter sido um bom goleiro. O mestre também revelou nessa conversa por que decidiu virar a casaca e começou a torcer pelo Vasco da Gama. Olá, Altamiro. Como é que vai? Prazer, tudo bem? Bem-vindo aqui à discoteca da TV Cultura. Obrigado. Você acha que isso aqui é o campo da música? Eu acho que é o campo da música, poxa. E vocês estão dando de 10 a 0 nas outras discotecas. Vocês têm músicas antigas aí da melhor qualidade. A gente até separou aqui alguns LPs da sua carreira. Ah, dos meus? Que bom! Quando você vê esse LP da Bossa Nova, o que lhe vem à cabeça? Me vem à cabeça uma época muito gostosa, com a época do surgimento da Bossa Nova, em que eu conheci grandes músicos, grandes compositores, grandes cantores, como o Tom Jubim, por exemplo, o Nenescal, o João Gilberto, que foi praticamente o criador da Bossa Nova, Carlos Lira e tantos outros. É um momento muito feliz. Toda vez que eu vejo a palavra Bossa Nova ou ouço falar em Bossa Nova, é uma alegria muito grande. Você chegou a algum momento pensar em deixar a música de lado para ser jogador? Não, não pensei nisso não, porque eu senti que eu não tinha tendência para jogar bola. Só gostava? É, só gostava. Eu fui um goleiro razoável. Tanto é que na hora do Paroímpa, para escolher o time que vai se formar, o primeiro escolhido para o gol era eu. Eu tinha uma coragem incrível, eu ia na bola, embora eu não pudesse pegá-la. Eu vivia ralado, eu só usava um pé de sapato, porque o outro estava sempre estourado. Na pedra, eu naquela época machucava o pé, era uma coisa terrível, sabe? Então, eu acho que não seria um bom jogador de futebol. E como eu acho que o futebol é arte, eu passei a bola para outros, né? E fiquei na minha flautinha, que é o que eu sei fazer, né? O goleiro médio era o Castilho do Fluminense, que foi um goleiro fantástico. Dizem que ele tinha uma leiteiria, aquela coisa de torcedor, né? Contrário, principalmente os flamenguistas, né? Aquilo é uma leiteiria, aquilo não é um goleiro e tal. Mas o que importa era que ele segurava a bola, né? Era muito bom. Agora, você era fã do Castilho, que era do Fluminense, mas acabou torcendo por um outro time, não é verdade? É verdade. Eu, naturalmente, o time que eu torço hoje é muito bom, realmente muito bom. Eu já fui flamengo doente, mas aí eu fiquei bom, passei a torcer pelo Vasco. E por que essa paixão pelo Vasco? Olha, eu conheci os jogadores do Vasco na década de 40, eu era garoto ainda, eu fui assistir um jogo Flamengo e Vasco, e o juiz, ó, roubou um pênalti inexistente, ele marcou contra o Vasco, e o Vasco perdeu de 1 a 0. Aí eu fiquei torcendo para o Vasco por isso, pela injustiça cometida pelo juiz. Nessa época que você começou a torcer para o Vasco, quem foram os seus grandes heróis do Vasco? Oh, meu amigo, aqueles que deveriam ter sido campeões de 50, né? Barbosa, Danilo, Ademir, Friaça, enfim, aquela turma, Eli, Jorge, poxa, aquele era uma seleção. Você viu que a seleção foi formada, basicamente, com os jogadores do Vasco, né? Porque era quem tinha o melhor plantel, o melhor elenco. Então, eu acho que ali eu conheci, pessoalmente, quase que todos desses que eu acabei de falar, e, além do mais, todos nós descendemos um pouquinho de portugueses, né? Ora, ai, Jesus, eu gosto muito do Vasco, gosto realmente muito do Vasco. E, até hoje, quando o Flamengo joga contra o Vasco, eu respeito um pouco os flamenguistas, porque eu tenho sete irmãos flamenguistas, nós somos oito, só eu que degenerei. Então, eu torço discretamente, porque também se torcer, assim, de forma violenta, eles me batem. Já viu apanhar de sete, não é fácil. Quando você lembra da Copa de 50 que você citou, vem algum choro na sua cabeça? Que, poxa, que é aquele... que foi a derrota, que foi aquela tristeza, que caiu. Não, não, não foi da Copa de 50, foi antes. Foi no primeiro campeonato sul-americano de futebol, e que eu era muito pequeno ainda, Ari Barroso irradiava a partida, e Pixinguinha, o grande Pixinguinha, ouvia de casa o jogo, assistia. Ouvia, não assistia porque não havia televisão. Estava ouvindo pelo rádio. E o Ari Barroso era muito entusiasmado e tal. E o Ari Barroso nervoso, e o tempo passando, e o Brasil não fazia gol, 0 a 0, 0 a 0, e o Brasil precisava desse gol para ser campeão. Então, e você sabe quando vai para a pênalti, essa coisa toda, é complicado, não é? Só tendo mesmo lá um dia, mas fora isso é complicado. Então, o Pixinguinha ouvindo, de repente o Ari Barroso, quando foi anunciar o gol do Brasil, no finalzinho da partida, já nos descontos, vamos assim dizer, o Pixinguinha, então, ouviu o Ari Barroso tocando uma gaitinha, que ele acusava o gol com uma gaitinha, tipo flauta de pão. Tariana, 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 mas dava essa voltinha. Pixinguinha pegou essa melodia, escreveu num papel, essa volatazinha, e fez um choro explorando essa frasezinha musical, do Ari Barroso, acusando o gol, e fez o choro chamado 1 a 0, que foi o resultado do choro, do jogo, no final, e que o Brasil sagrou campeão. Como que é o pedacinho dela? O pedacinho dele. De Pixinguinha, 1 a 0. O brasileiro tem, ele inventa, ele cria jogadas originais, coisas incríveis. O Garrincha jogava por música? O Garrincha era um maestro. O Garrincha foi mais do que músico, ele foi o próprio condutor da orquestra, porque ninguém se livrava de um drible de Garrincha. E o pior é que todos sabiam para onde ele ia driblar, mas não conseguiam detê-lo, porque era rápido demais, era uma fração de segundo. Ele ficava ali rodando, passeando a bola, e todo mundo sem saber para onde ele ia, ele ia sempre para o mesmo lado, o lado direito. e quando ele ia para o lado direito, era drible na seta. Foi um gênio, o Garrincha foi um gênio. E só lamento não ter sido jogador do Vasco. Foi um gênio. E você está gostando do Vasco atual, com o Romário de Mundo, o Mauro Galvão? Eu estou gostando. Eu acho que o Vasco está muito bom. E como diria o Roberto Dinamite, meu grande amigo, goleador, jogador que deixou muita saudade, o Roberto, antes de alguma coisa que ele ia, entrevista que ele ia dar, ele dizia sempre, o Vasco, ele nunca dizia, eu fiz, eu marquei o gol, eu não. Ele dizia, o Vasco esteve muito bem nessa partida, porque o Vasco, isso é muito bonito. Eu acho que, se o Roberto estiver vendo esse programa, um abração é Robertão. E parabéns, né, que ele completa 46 anos. 46 anos agora. O Roberto é uma pessoa extraordinária. O que eu poderia tocar para o Roberto Dinamite? Roberto Dinamite merecia todas as músicas mais bonitas do mundo. Mas eu vou tocar uma aqui que lembra muito as passadas do Roberto Dinamite, aquelas passadas firmes e tal, e conscientes. Quando ele se preparava para chutar, sai da frente, né? Vamos ver o que eu posso ter aqui. O que é que é? O que é que é? O 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 que é? E está o Roberto se aproximando do gol e fuzilando. Aí não tinha goleiro que conseguisse pegar. Muito obrigado, mestre. Muito obrigado a vocês também do esporte. E até uma próxima vez, se Deus quiser. É sempre bom falar de futebol. É muito bom, porque eles se parecem muito. Obrigado. Pai, cantor, compositor e amante do futebol, esse era Moraes Moreira. O artista baiano alcançou enorme relevância nos anos 70 ao liderar o grupo Novos Baianos, conjunto que é dono de trabalhos inesquecíveis como Acabou Chorare, considerado um dos melhores discos da história do Brasil. Ele ainda recordou uma pelada para lá de especial com o rei do reggae, Bob Marley, no Rio de Janeiro. Hoje eu vesti essa camiseta com o Bob Marley jogando futebol em homenagem a um dos meus entrevistados. Afinal, ele jogou bola com o maior ícone do reggae. Não é, Moraes? Esse aí, o grande Bob. A gente teve o prazer de se encontrar lá no Rio e o lance lá no campo do Chico o bicho pegou, porque o cara jogou muita bola, fez gol e o caramba. E essa história, música e futebol está sempre batendo aquele balão. O Moraes Moreira é flamenguista fanático e a paixão passou para o filho, né, Davi? Não teve jeito. Boa, com certeza. Foi 80, né? O Flamengo ganhando tudo, a gente ia no Maracanã direto e tinha como ser outra coisa. Tudo é tempo e tempo é nada Tudo é tempo e tempo é tudo Tempo é tudo e tempo é nada Tudo é tempo e tempo é tudo Eu queria que vocês lembrassem agora, porque assim pela memória é um jogo inesquecível uma partida pode ser do Flamengo da seleção qualquer jogo diz aí, Davi Flamengo ganhando o tricampeonato brasileiro ali em cima do Santos 3x0 no Maracanã E para você, Moraes? Um gol de Rondinelli de cabeça na disputa Vasco e Flamengo Vasco e Flamengo, né? Final do... Deus da raza Deus da raza Os jogadores que você viu em campo desfilar presente ou não pela TV quais são os seus favoritos de toda a história mesmo? Bom Zir com certeza é um deles, né? Leandro Júnior Agora fala o seu, Davi como é que você gosta? Por aí também eu gosto muito do Adilho Moza, eu acho que é um grande zagueiro Dessas todas as músicas que você fez Flamengo qual que é a sua favorita? Canta um pedacinho pra gente Bom, tem a do Zico, né? Que é mais... Agora como é que eu fico nas tardes de domingo sem Zico no Maracanã Agora como é que eu me vim de toda a história que você gosta da vida se a cada cor do Flamengo eu me senti um vencedor Já tem música pro Hexa? Já tem, já tem Tá lá! O placar registra Venceu o povo mestiço Quem bate é o coração e a vibração é tamanha Prepara a nova missão Agora é lá na Alemanha A parada é complexa Hexa, 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 Hexa Campeão! Só perde pro Brasil Só perde pro Brasil mesmo essa Copa? Tem outras seleções boas ninguém pode negar, não é? Mas se o Brasil jogar mesmo tiver inspirado jogar o que sabe vai ficar difícil Depois de 82 eu acho essa é a melhor Eu acho que o Brasil Legenda Adriana Zanotto O Memória Esporte Clube de hoje fica por aqui. A gente se vê na semana que vem com a reexibição de outras entrevistas com grandes nomes da música brasileira falando da relação com o futebol. Pérolas do arquivo da TV Cultura. Essa temporada do Memória é especial, hein? Aquele abraço e juízo, torcida brasileira. Legenda Adriana Zanotto Estamos de volta com o Memória Esporte Clube. Vamos conferir agora uma entrevista com o saudoso Altamiro Carrilho, feita aqui nas dependências da Fundação Padre Anchieta no ano de 2000. Um dos grandes expoentes da flauta e do choro brasileiro, Altamiro Carrilho gostava de jogar futebol e dizia ter sido um bom goleiro. O mestre também revelou nessa conversa por que decidiu virar a casaca e começou a torcer pelo Vasco da Gama. Olá, Altamiro. Como é que vai? Prazer, tudo bem? Bem-vindo aqui à discoteca da TV Cultura. Obrigado. Você acha que isso aqui é o campo da música? Eu acho que é o campo da música. Poxa, e vocês estão dando de 10 a 0 nas outras discotecas. Vocês têm músicas antigas aí da melhor qualidade. A gente até separou aqui alguns LPs da sua carreira. Ah, dos meus? Que bom. Quando você vê esse LP da Bossa Nova, o que lhe vem à cabeça? Me vem à cabeça uma época muito gostosa, com a época do surgimento da Bossa Nova, em que eu conheci grandes músicos, grandes compositores, grandes cantores, como o Tom Jubim, por exemplo, o Nenescal, o João Gilberto, que foi praticamente o criador da Bossa Nova, o Carlos Lira e tantos outros. É um momento muito feliz. Toda vez que eu vejo a palavra Bossa Nova ou ouço falar em Bossa Nova, é uma alegria muito grande. Você chegou em algum momento pensar em deixar a música de lado para ser jogador? Não, não pensei nisso não, porque eu senti que eu não tinha tendência para jogar bola. Só gostava? É, só gostava. Eu fui um goleiro razoável. Tanto é que na hora do Paroímpa, para escolher o time que vai se formar, o primeiro escolhido para o gol era eu. Eu tinha uma coragem incrível, eu ia na bola, embora eu não pudesse pegá-la. Eu vivia ralado, eu só usava um pé de sapato, porque o outro estava sempre estourado. Na pedra, eu naquela época machucava o pé, era uma coisa terrível, sabe? Então, eu acho que não seria um bom jogador de futebol. E como eu acho que o futebol é arte, eu passei a bola para outros, né? E fiquei na minha flautinha, que é o que eu sei fazer, né? O goleiro médio era o Castilho do Fluminense, foi um goleiro fantástico. Dizem que ele tinha uma leiteiria, aquela coisa de torcedor contrário, principalmente os flamenguistas. Aquilo é uma leiteiria, aquilo não é um goleiro e tal. Mas o que importa era que ele segurava a bola, era muito bom. Agora, você era fã do Castilho, que era do Fluminense, mas acabou torcendo para um outro time, não é verdade? É verdade. Eu, naturalmente, o time que eu torço hoje é muito bom, realmente muito bom. Eu já fui flamengo doente, mas aí eu fiquei bom, passei a torcer pelo Vasco. E por que essa paixão pelo Vasco? Olha, eu conheci os jogadores do Vasco na década de 40, né? Eu era garoto ainda, eu fui assistir um jogo Flamengo e Vasco, e o juiz, ó, roubou um pênalti inexistente, ele marcou contra o Vasco e o Vasco perdeu de 1 a 0. Aí eu fiquei torcendo para o Vasco por isso, pela injustiça cometida pelo juiz. Nessa época que você começou a torcer para o Vasco, quem foram os seus grandes heróis do Vasco? Oh, meu amigo, aqueles que deveriam ter sido campeões de 50, né? Barbosa, Danilo, Ademir, Friaça, enfim, aquela turma, Eli, Jorge, poxa, aquele era uma seleção. Você viu que a seleção foi formada basicamente com os jogadores do Vasco, né? Porque era quem tinha o melhor plantel, o melhor elenco. Então, eu acho que ali eu conheci pessoalmente quase que todos desses que eu acabei de falar, e além do mais, todos nós descendemos um pouquinho de portugueses, né? Ora, ai Jesus, eu gosto muito do Vasco, gosto realmente muito do Vasco. E até hoje, quando o Flamengo joga contra o Vasco, eu respeito um pouco os flamenguistas, porque eu tenho sete irmãos flamenguistas, nós somos oito, só eu que degenerei. Então, eu torço discretamente, porque também se torcer, assim, de forma violenta, eles me batem. Já viu apanhar de sete, não é fácil. Quando você lembra da Copa de 50 que você citou, vem algum choro na sua cabeça? Que, poxa, que é aquele, que foi a derrota, que foi aquela tristeza, que caiu? Não, não, não foi da Copa de 50, foi antes. Foi no primeiro campeonato sul-americano de futebol, e que eu era muito pequeno ainda, Ari Barroso irradiava a partida, e Pixinguinha, o grande Pixinguinha, ouvia de casa o jogo, assistia, ouvia, não assistia porque não havia televisão, estava ouvindo pelo rádio. E o Ari Barroso era muito entusiasmado e tal, e o Ari Barroso nervoso, e o tempo passando, e o Brasil não fazia gol, 0 a 0, 0 a 0, e o Brasil precisava desse gol para ser campeão. Então, e você sabe quando vai para a pênalti, essa coisa toda, é complicado, não é? Só tendo mesmo lão dida, mas fora isso é complicado. Então, o Pixinguinha ouvindo, de repente, o Ari Barroso, quando foi anunciar o gol do Brasil, no finalzinho da partida, já nos descontos, vamos assim dizer, o Pixinguinha, então, ouviu o Ari Barroso tocando uma gaitinha, que ele acusava o gol com uma gaitinha, tipo flauta de pão. Treyana, 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 mas dava essa voltinha. Pixinguinha pegou essa melodia, escreveu num papel, essa volatazinha, e fez um choro explorando essa frasezinha musical, do Ari Barroso, acusando o gol, e fez o choro chamado 1 a 0, que foi o resultado do choro, do jogo, no final, e que o Brasil sagrou o campeão. Como que é o pedacinho dela? O pedacinho dele, de Pixinguinha, 1 a 0. O brasileiro tem, ele inventa, ele cria jogadas originais, coisas incríveis. O Garrincha jogava por música? O Garrincha era um maestro. O Garrincha foi mais do que música, ele foi o próprio condutor da orquestra, porque ninguém se livrava de um drible de Garrincha. E o pior é que todos sabiam para onde ele ia driblar, mas não conseguiam detê-lo, porque era rápido demais, era uma fração de segundo, ele ficava ali rodando, passeando a bola, e todo mundo sem saber para onde ele ia, ele ia sempre para o mesmo lado, o lado direito, e quando ele ia para o lado direito, era drible na seta. Foi um gênio, o Garrincha foi um gênio. E só lamento de não ter sido jogador do Vasco, não foi um gênio. E você está gostando do Vasco atual, com o Romário de Mundo, Mauro Galvão? Eu estou gostando, eu acho que o Vasco está muito bom. E como diria o Roberto Dinamite, meu grande amigo, goleador, jogador que deixou muita saudade, o Roberto, antes de alguma coisa que ele ia, entrevista que ele ia dar, ele dizia sempre, o Vasco, ele nunca dizia, eu fiz, eu marquei o gol, eu não. Ele dizia, o Vasco esteve muito bem nessa partida, porque o Vasco, isso é muito bonito. Eu acho que se o Roberto estiver vendo esse programa, um abração, hein, Robertão? E parabéns, né, que ele completa 46 anos agora. 46 anos agora, o Roberto é uma pessoa extraordinária. O que eu poderia tocar para o Roberto Dinamite? O Roberto Dinamite merecia todas as músicas mais bonitas do mundo, mas eu vou tocar uma aqui que lembra muito as passadas do Roberto Dinamite, aquelas passadas firmes e tal, e conscientes. Quando ele se preparava para chutar, sai da frente, né? Vamos ver o que eu posso tocar aqui. E está o Roberto se aproximando do gol e fuzilando. Não tinha goleiro que conseguisse pegar. Muito obrigado, né? Muito obrigado a vocês também, do esporte, e até uma próxima vez, se Deus quiser. É sempre bom falar de futebol. É muito bom, porque eles se parecem muito. Obrigado. Pai, cantor, compositor e amante do futebol, esse era Moraes Moreira. O artista baiano alcançou enorme relevância nos anos 70 ao liderar o grupo Novos Baianos, conjunto que é dono de trabalhos inesquecíveis, como Acabou Chorare, considerado um dos melhores discos da história do Brasil. Ele ainda recordou uma pelada pra lá de especial com o rei do reggae, Bob Marley, no Rio de Janeiro. Hoje eu vesti essa camiseta com o Bob Marley jogando futebol em homenagem a um dos meus entrevistados. Afinal, ele jogou bola com o maior ícone do reggae. Não é, Moraes? Esse aí, o grande Bob. A gente teve o prazer de se encontrar lá no Rio. E o lance lá no campo do Chico, o bicho pegou, porque o cara jogou muita bola, fez goi o caramba. E essa história, né? Música e futebol estão sempre batendo aquele bolão. O Moraes Moreira é flamenguista fanático e a paixão passou pro filho, né, Davi? Não teve jeito. Boa, com certeza. Foi 80, né? Flamengo ganhando tudo, a gente ia no Maracanã direto e tinha como ser outra coisa. Tudo é tempo e tempo é nada, tudo é tempo e tempo é tudo, tempo é tudo, tempo é tudo, tempo é nada, tudo é tempo e tempo é tudo. Eu queria que vocês lembrassem, agora, pro Jaceiro em Plamemora, é um jogo inesquecível, uma partida, pode ser do Flamengo, da seleção, qualquer jogo. Diz aí, Davi. Flamengo ganhando o tricampeonato brasileiro ali, em cima do Santos, 3x0 no Maracanã. Música e futebol. E pra você, Moraes Moreira? Bolo Rondinelli, de cabeça, na disputa Vasco-Flamengo. Vasco-Flamengo, né? Final do... final assim. Deus da raza. Deus da raza. Deus da raza. Os jogadores que você viu em campo, desfilar, presente ou não, pela TV, quais são os seus favoritos de toda a história mesmo? Bom, Zir, com certeza, é um deles, né? Leandro, Júnior. Música e Futebol. Agora fala o seu, Davi. Qual é que você gosta? É... por aí também, eu gosto muito do... do Adilho. Moza, eu acho que um grande zagueiro. Música e Futebol. Dessas todas as músicas que você fez, Flamengo, qual que é a sua favorita? Canta um pedacinho pra gente. Bom, tem a do Zico, né? Que é mais... Agora como é que eu fico nas tardes de domingo, sem zico no Maracanã. Agora como é que eu me vim, de toda a terra, gosta da vida, se a cada gosto do Flamengo, eu me senti um vencedor. Já tem música pro Hexa? Já tem, já tem. Tá lá, o placar registra. Venceu o povo mestiço. Quem bate é o coração e a vibração é tamanha. Prepara a nova missão, agora é lá na Alemanha. A parada é complexa. Hexa, 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 Hexa. Campeão! Só perde pro Brasil, só perde pro Brasil mesmo essa Copa? Tem outras seleções boas, ninguém pode negar, não é? Mas se o Brasil jogar mesmo, estiver inspirado em jogar o que sabe, vai ficar difícil. Depois de 82, eu acho essa a melhor. O Brasil jogar mesmo, está lá na Alemanha. O Brasil jogar mesmo, está lá na Alemanha. O Brasil jogar mesmo, está lá na Alemanha. O Memória Esporte Clube de hoje fica por aqui. A gente se vê na semana que vem com a reexibição de outras entrevistas com grandes nomes da música brasileira, falando da relação com o futebol. Pérolas do arquivo da TV Cultura. Essa temporada do Memória é especial, hein? Aquele abraço e juízo, torcida brasileira. Aquele abraço e juízo, torcida brasileira. Legenda Adriana Zanotto